O Dia do Gari é comemorado em 16 de maio. A data tem como objetivo homenagear estes profissionais em manter as ruas e praças limpas de todo o tipo de lixo gerado pela própria ação do ser humano. A superintendente da Autarquia Municipal de Saneamento enaltece o trabalho destes profissionais. Nós consideramos muito e respeitamos muito essa categoria uma categoria de suma importância para a organização da cidade para a limpeza da cidade e hoje é um dia muito especial. Amanhã nós temos um café da manhã para eles em agradecimento porque a palavra de ordem relacionada a essa profissão é gratidão. Gratidão pelo desempenho. Muitas vezes, todos os dias, eles iniciam a jornada deles ainda de madrugada, finaliza já quase praticamente meia-noite enquanto a gente já está em casa descansando eles estão aí trabalhando arduamente para deixar a nossa cidade limpa, organizada e com isso, ajudando aí na saúde pública do município. Graças ao trabalho dos garis, que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita. O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Alexo Gari por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo pelas ruas do Rio de Janeiro em 1976. Parabéns a você, gari, que com sol ou chuva cuida para que nossa cidade fique ainda mais limpa. Feliz dia do gari!